Na parte 2 da nossa aula, nós vamos falar sobre Stateful versus Stateless Components. Nós vamos falar, começando uma breve introdução, o que significa Stateful e o que significa Stateless? Bom, Stateful significa o seguinte, é bem simples, significa que um componente e os estados, já Stateless significa que um componente e não os estados, é simples assim. Existe uma nova nomenclatura que nós vamos falar na sequência, depois de eu dar toda a introdução desse capítulo, explicando sobre uma nova nomenclatura, porque essa diferenciação, a partir da liberação do RUCS, ela se faz um pouco, como é que eu posso dizer? Ela necessitou de uma determinada adaptação. Bom, definindo então o que é o Stateful, Stateful basicamente é o seguinte, ele possui gerenciamento de estados no componente. Todo o Stateful, ele tem o uso do State dentro do componente, e geralmente ele é criado com classe, pelo menos a definição de Stateful. Vamos falar também rapidinho sobre ciclo de vida dentro do Stateful. React, ele possui embutido na sua biblioteca, diversos estados do ciclo de vida, para que nós possamos controlar e inicializar o nosso componente. O primeiro deles, vendo aqui na inicialização, é o seguinte, na inicialização a gente vai fazer o setup do props, ou seja, o que o componente recebe por parâmetro, que é as propriedades dele, que a gente chama aqui no React de props, e o State, que nós temos aqui em inicialização os estados iniciais do nosso componente. Já na fase de montagem do componente, nós temos o seguinte, o componente will amount, isso antes da fase de render, aí nós passamos pela fase de render, que é quando o React renderiza esse componente, e o componente didmount, que é após a fase de render, assim que ele termina de renderizar, nós podemos controlar algumas coisas pelo componente didmount. Alternativamente, se precisarmos alterar os states a partir de algum update do componente, nós podemos utilizar aqui os estados component will receive props, ou should component update, component will update, isso antes da, é, uma nova atualização de rendering, e componente did update, que é depois que o componente sofre uma atualização e renderização, isso por props, tá? É, pelos states, nós podemos controlar should component update, componente will update, a fase de render, componente did update, depois da fase de rendering. Isso pra tudo, pra, pra questão de atualização. E também podemos fazer isso na destruição, podemos controlar as coisas na destruição do componente, que é, por exemplo, tirar alguma coisa do local storage, nós temos colocado, algum cookie, alguma coisa persistida, nós podemos tirar no momento da desmontagem do componente, que é o componente will amount. Bom, nessa sequência nós vamos ver agora um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui o exemplo pra nós. Mostrar aqui o Chrome. Pra ilustrar melhor o nosso, a nossa definição de stateful, stateless aqui, nós vamos criar um componente de lista de supermercado. Suponha o seguinte componente, nós temos uma lista de supermercado, e nós temos aqui a lista, na minha lista, onde nós temos os itens que nós vamos comprar no supermercado, e nós temos também alguns controles, como pra adicionar alguma coisa na lista, por exemplo, aqui adicionei uma abóbora, e pra remover o item da lista. Suponha que eu comprei aqui tomate, vou remover o tomate. O código desse componente, ele fica da seguinte forma, dada a definição de stateful. Nós temos aqui, to do list stateful, extend component, nós temos que criar aqui a questão do componente, importar o react, component from react, isso aqui não é necessário, nós podemos simplesmente colocar aqui, react.component. Dentro do construtor, nós temos que inicializar os nossos estados, que no caso aqui, nós inicializamos os itens da lista, que são tomate, alface, melancia, que é a nossa lista inicial. Definimos também um add item, que é pra adicionar um item na lista. Nesse caso aqui, é uma anotação pra adicionar um item no array, porque o nosso estado, ele é um item, onde nós temos um array, que tem tomate, alface, melancia. É importante frisar que os estados em react, eles são imutáveis, ou seja, todas as vezes que nós trabalhamos com algum update de estado, nós estamos destruindo o estado anterior, e criando uma cópia nova com o novo estado. Isso é por questões de performance. Remove item, pra remover o item da lista, nós fizemos aqui com o spread. E o rendering, que no caso aqui, a gente não passa nenhum, a gente não tá passando nenhuma props pra esse componente, mas poderíamos ter passado, por exemplo, o states poderia ser uma props, ao invés de eu passar os itens aqui inicializados dessa forma, hard-coded. Aqui é só pra fins didáticos mesmo. E temos o seguinte, nós temos aqui o código que renderiza essa lista. E temos também dois botões, onde nós adicionamos aqui de maneira hard-coded da abóbora, e removemos o item. No caso aqui, ele faz um... Ele desempilha da pilha lá, o nosso array. No caso, o nosso estado, ele fica dessa forma. Agora, vamos ver a definição de stateless e ver como que fica essa lista dentro de um stateless component. Vamos voltar no nosso slide. Primeiro, vamos definir o que é um stateless component. Primeira coisa, não possui estado de gerenciamento... Ele não possui gerenciamento de estados no componente. Ou seja, nós não temos aqui gerenciamento de estados dentro do componente. Ou seja, não vamos ter um uso de state. E ele é construído usando funções em JavaScript. No caso, nós não vamos trabalhar com classe quando a gente for construir o stateless. Aí você deve estar me perguntando, ah, Eduardo, beleza, como é que vai ficar esse componente se eu não posso usar state com ele? Bom, esse tipo de componente, na verdade, ele é usado pra renderizações de algum módulo. Por exemplo, renderização de uma imagem, um ícone, nós usamos stateless components. Ele tem uma certa aplicabilidade onde você não precisa adicionar estado e o código também fica bem menor, como nós vamos ver aqui. Voltando no nosso código, a versão stateless desse código é bem mais compacta. Nós definimos aqui uma ES6 function, to do list stateless, onde nós passamos a props, que no caso são os itens, e renderizamos os itens. Não existe a possibilidade aqui de alterar os estados, ou seja, nós não teríamos aqui, nós não teríamos, por exemplo, controle de estados add item e remove item nesse caso, porque ele seria apenas um componente pra exibição. Mas, com a chegada do hooks em um ano passado, em 2000 e... Se você estiver vendo esse vídeo em 2019, é ano passado, 2018, agora nós conseguimos fazer os componentes funcionais com o estado também. Só a critério de curiosidade, eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica um stateful component, mas com hooks. Aqui, ó. Ele fica da seguinte forma. Nós usamos aqui uma propriedade chamada useState do React, que é um hook. É um hook pra criação de estados. Só tirar o mouse aqui pra não atrapalhar a gente. Ele é definido em uma ES6 function, da mesma forma. Poderia ser uma ES5 function, mas é recomendado que se use a ES6 function por questões de performance, questão de contexto, essa coisa toda. E nós definimos aqui também, nós definimos no hook, itens e set itens. Como que funciona a useState? Nós definimos um array de duas posições, sendo que, primeira posição é o nome do estado, segunda posição uma função setter, para podermos modificar o estado. E o estado inicial, ele vem dentro do useState, como parâmetro do useState. Esse é o estado inicial do nosso estado de itens da sacola, lá da to-do-list, do supermercado. Temos as funções addItem, aqui, da mesma forma como elas foram implementadas na versão anterior aqui de classe, com a diferença que nós não usamos this.setState, e sim setItens, que é a função que nós definimos aqui em cima para modificar o estado. E temos a função de rendering, que é basicamente igual à anterior. Voltando para o nosso slide. Falando sobre a nomenclatura, a nomenclatura, nesse caso, com o uso dos hooks, ela foi atualizada. Agora, nós consideramos classComponents e functionComponents, já que os functionComponents não necessariamente são stateless. Antigamente, antes dos hooks, que não é tão antigamente assim, toda componente que era escrito com funções não era possível de se gerenciar estados, então nós chamávamos ele de stateless. Hoje, no caso, statelessComponents é todo functionalComponent que não tem gerenciamento de estados. Mas podemos chamar ele de functionalComponent caso a gente manipule estados dentro dele. Com o hooks, os estados eles ficam manipuláveis em functionComponents e o código fica bem mais compacto.